E aí, alguém sabe quem está fazendo aniversário no dia de hoje, 13 de agosto? Não sabe ainda? Hoje é aniversário de dois anos da fuga do gás! Binote, fofão, o de vidro é Binote! Aqueles dois fugidos, fofão, uma saveira aqui! Binote aqui dentro do... Rodanina Faria, cofão, Santa Rosa, Binote! Conto para indo чудando, 15,000 Nuke, Delta, Bravo! 0094 Veículo da Cんで Gás! O agressor está alucinado! Aqui, piloteando! Que여� o aqui! Maranhologelo, Maranhologelo! Aí é o veículo de caça, ele está no pinote dos lados Subindo no sentido de atanasio Está aportando subir no sentido de atanasio aí Tentando ir para o Saco Cidade O que é a Vivera? É a Vivera, a Vivera. Fábricidade, fábricidade aqui atrás do Toalho, está descendo Descendo novamente, professor Carlos Braga, Carlos Braga Está descendo o sentido Atílio Silvano Atílio Silvano É o Asaveiro, dá com o cigarro, Asaveiro Atílio Silvano 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 Ele não abarrega o prazo Ele derrubou a carga aqui no Mar e o Gelo E aí Tem pouco de gás E aí pulou com gás Jardim Maria Eugênia 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 Jardim Maria 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 Jardim Maria